No coração da outrora murada Berlim Ocidental, o aeroporto Tempelhof foi uma ponte para o mundo livre. Hoje, passageiros de todos os cantos ainda circulam pelo antigo aeroporto, mas agora com seus próprios equipamentos. Diversity United é o nome da mais nova ponte que liga os hangares do Tempelhof ao resto do mundo. Trata-se de uma exposição colossal que finalmente pode abrir as portas. 90 artistas de 34 países mostram um humor multifacetado sobre a Europa. Temos mais de 400 objetos que não temos a pretensão de ser uma visão absoluta e abrangente da Europa. Não, nós oferecemos uma visão sobre a cena artística do continente. Essa era a nossa intenção. Fica cada vez mais claro que fazer exposições, como o Joseph Beuys disse uma vez, é travar um diálogo permanente. Como está a Europa hoje? Esse continente que cada vez mais se desagrega, onde o fogo se espalha e o nacionalismo floresce, haverá mais pedras no meio do caminho? Ou talvez um arco-íris que se anuncie? E afinal, quais são nossas origens? Para responder a estas questões, a artista Enrique Naumann começou por si mesma. Eu nasci na Alemanha Oriental, não faz tanto tempo assim, mas às vezes parece que foi em outra época, parece que foi na Idade da Pedra. É por isso que fiquei muito entusiasmada ao fazer essa conexão. A imagem da Idade da Pedra, da arqueologia, dessas ruínas ou entulhos que não foram devidamente removidos e que ainda são relevantes para muitas pessoas. Este é um telefone da Alemanha Oriental. Eu o combinei com este fone de ouvidos, que se parece com o dos Flintstones. Na instalação, todos esses móveis e objetos foram parafusados na parede. Isso nos consumiu muito tempo e o que fiz foi pegar uma sala normal como esta e inclinar em 90 graus. Com essa inclinação da sala, onde de alguma forma o chão não está mais sob os pés, busco uma linguagem visual que simbolize o que aconteceria se o sistema deixasse de existir de um dia para o outro, se todas as regras deixassem de valer e novas regras ainda desconhecidas surgissem. A perda da pátria, do chão sob os pés, ausências que muitas vezes pautam a obra de artistas de países pós-socialistas, seja como um quadro de Lênin, que também aparece inclinado, ou pertences de família, como as joias da mãe de Petrit Halilaj, que a mãe enterrou durante a Guerra Civil Iugoslava, e o artista recriou a partir dos escombros do conflito. Até recentemente, o antigo hangar do aeroporto Tempelhof alojou refugiados. Fatos que podem parecer distantes, mas ainda são muito atuais. Em 2007, Lucy e Jorge Horta construíram uma aldeia de tendas na Antártida. Foi a primeira comunidade do mundo a ter um acordo contratual. Só pode viver nela quem respeitar dois princípios, o de paz e cooperação. Foi um ato simbólico importante criar uma aldeia para fundar uma comunidade global, uma comunidade sem fronteiras, baseada na cooperação, no compartilhamento, na paz e na colaboração. Unidade na diversidade Este lema global funciona como um fio condutor por toda a exposição no Tempelhof. Mudança climática, guerra, fome não são apenas questões nacionais. O enfrentamento precisa ser global. Os Horta já emitiram mais de 70 mil passaportes para seu estado mundial utópico na Antártida. Essencialmente, o passaporte obriga o novo cidadão a lidar com os importantes problemas sociais da época e a transmitir as ideias básicas às próximas duas gerações. Há uma espécie de dever neste passaporte, de transmitir valores, e esses valores atuam em prol do desenvolvimento sustentável com atitudes diárias simples que todos nós podemos fazer. Também é necessário defender os ambientes naturais ameaçados como um recurso público global, lutar contra as mudanças climáticas geradas pela atividade humana e apoiar as ações humanitárias que ajudam os deslocados do mundo. E mesmo que as trevas sirvam de tema para muitas obras, por aqui a esperança também aparece com a mesma frequência, a crença no poder da mudança. Como nestes cartões estridentes que representam piquetes de greve, um trabalho da pintura russa Ekaterina Murontseva, a arte como provocação. Esse é o ponto interessante. Nesta época de silenciamento político, precisamos do diálogo social que os artistas exigem nesta mostra. Artistas são construtores de pontes para além das dificuldades políticas. Esta é uma experiência muito importante que tivemos. Mas o grande momento ainda está por vir. Quando a pandemia permitir, a exibição deve viajar para Moscou. Resta saber se a ponte política se manterá de pé.